Na verdade, eu fui vice-presidente dos aliados aqui na casa, honramos a oposição, nos era eco-mandado pelo então Fernando Torres, que era presidente dessa casa, onde um grupo fazia oposição e logo depois, confia a comunidade e eu me tornei aliado no prefeito Almeida Martins. E deu feio na altura. Eu não sou eu que tenho o costume de cuspir no prato de como, até porque meus pais me deram boa educação. Agora, eu queria saber o que é que está acontecendo com o Comércio, quem é o psicólogo que está medicando o Comércio e que tipo de remédio meu prefeito está tomando para ser tão atacado assim, não tomando o tipo de providência. Lamentar o momento, eu fico triste, de um colega da bancada agredir assim a gente em forma desnecessária, até porque eu, quando fazia o debate, o combate, eu fazia o combate de vereador de oposição, mas quero dizer que está o vereador Jurandir, eu sou tão situação como você, vereador Jurandir. A diferença, Jurandir, é que você está no governo, cume do governo e critica o governo e eu não critico. Eu dizia que ia votar aqui, quando eu citar o governo, porque eu não gosto, mas ouvindo o líder do governo, ouvindo o vice-líder e o próprio governo, eu vou votar no governo, porque hoje eu sou vereador governista, eu não sou vereador oposicionista. Quando eu era oposição, eu fazia oposição, mas hoje é a sua situação. Para fazer um discurso desse que o vossa excelência fez, eu prefiro deixar o governo, mas o vossa excelência até zero. Pode desafiar o prefeito para falar o que se fazia, eu vou votar antes de voto à tenência, vossa excelência conhece o presidente, agora eu gostaria se alguém pudesse me explicar quem é o psicólogo e qual é o que é médico que o prefeito também está clamando para ficar tão calmo, porque é pancada de secretários, é pancada de funcionários, é pancada de todo mundo e o velho Robert, que era conhecido como Copó Mundo de Ferro, está lá, ok, calmo. Isso é isso que foi chapéu. Pela conclusão, isso é isso. Eu quero dizer, eu sou aliado do prefeito Roberto, sou a primeira vez que mais defende o governo e vou continuar me afedendo das minhas convicções e não da minha comunidade. Agora, quando entende, é o colega Juna, dá no governo, podia criticar o denílogo, mas não podia desafiar dessa maneira, então, é, compreendente o prefeito Roberto. Tenho atendido a zona rural, já agora é um tapete de obra, e eu não podia ir de compra. por aquele que tem trabalhado tanto pela zona rural, feio de Santana, hoje é um exíguo, nas escolas, e hoje é escola da Bahia. Está sendo construído o feio de Santana, pelo prefeito Roberto Martins, e ainda assim, para ir, e pelo prefeito Roberto, e por qual é o que você disse? Tem a voz fazela? Tem. Agora, a culpa de Roberto? Não. Agora, como aliado, a gente tem que botar no governo? Tem. Como oposição, tem que botar no governo? É uma questão de cada um, é uma oposição, eu fazia oposição, eu quero deixar claro com isso errado. Hoje, eu sou aliado do prefeito Roberto, e vou afeder sempre o prefeito Roberto, enquanto eu estiver aliado mesmo. Muito obrigado.